Ocorrências policiais Oferecimento Funerária Nova Aliança e Casa de Carnes Barra Alegre A Funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família conforto e segurança no momento mais difícil Oferecendo com exclusividade os seguintes serviços Salas de velório, velório online, translados, disque-coroas, documentação em geral e ônibus especial Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil Funerária Nova Aliança, Avenida Londrina, 490 Veneza 2 e Patinga, 3826-0650 Economia de verdade só aqui, Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade, preço baixo e bom atendimento Ofertas válidas para esta quarta, dia 4 e quinta-feira, dia 5 Alcatra completa, 23,99 o quilo Contra filé confinado, grill, 24,99 o quilo Xã de dentro, 21,99 o quilo Patinho, 16,99 o quilo Rabada, 11,99 o quilo Costela de boi, gorda, grill, 9,99 o quilo Alcatra dianteira completa, 15,99 o quilo Músculo e ação, 13,99 o quilo Fígado de boi, 5,99 Maçã de peito, 16,99 o quilo Fraldinha, 16,99 Costelinha com lombo, 9,99 Pernil traseiro sem pele e sem osso, 9,99 Tocinho, 4,99 o quilo Casa de Carnes Barra Alegre Venda no atacado e varejo Não trabalhamos com cheque nem cartão Só no dinheiro Aberto de 8 da manhã, 6 da tarde Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre 3824-8094 WhatsApp 98753-8760 Fazemos entrega Comidar taxa com mototáxi 98817-9142 No bairro Limoeiro e Ipatinga O menor de 15 anos foi abordado em uma construção Na avenida José Anatoio Barbosa Próximo ao número 1551 Foram realizadas buscas na casa E apreendidos um revólver calibre 22 Um espingarda 36 munições Balança de precisão Uma barra de maconha E uma pedra de craque Um infrator com os materiais encaminhados A delegacia de plantão Militares durante a realização de uma operação Na comunidade da Amazonita No Jardim Panorama em Ipatinga Depararam com Diego Artisori De 26 anos Ele conduzia o Corsa Placa JNT 9998 Com ele um menor de 17 Durante busca pessoal Foram encontrados com o maior Uma bucha de maconha e 60 reais Foi constatado que o veículo Havia sido furtado na segunda-feira passada Na cidade de Belo Oriente O carro foi removido ao pátio credenciado E os dois envolvidos Conduzidos da delegacia de plantão Para as providências da polícia civil Posto de combustíveis Na BR-116 Quilômetro 526 Município de Caratinga Assaltado no fim da noite de ontem Vítimas de 30 e 33 anos Trabalhavam quando chegou um veículo Fiat Uno de cor cinza Placas IPB 0537 Com quatro ocupantes Três desceram Um com arma de fogo Anunciaram um assalto Subtraindo o celular Quinhentos reais Documentos pessoais Depois retornaram ao carro E fugiram pela 116 Rumo à cidade de Caratinga Durante o rastreamento Os militares localizaram O carro abandonado Na Travessa Cristo Redentor No bairro Santa Cruz Foi localizado o endereço Da proprietária A qual relatou Que seu marido É usuário de drogas E que o mesmo Saiu num automóvel Na parte da tarde Não sabendo dizer Qual o paradeiro dele O veículo apreendido E removido Ao pátio credenciado A polícia militar Segue em rastreamento A procura do suspeito Operação em combate Ao tráfico de drogas Na rua Sica Em cruzamento Com a Magdala No Canaã Um adolescente De 17 anos Percebendo os trabalhos Policiais Tentou sair do flagrante Dispensando duas pedras De craques E 80 reais O mesmo foi detido E encaminhado A delegacia de plantão Rouba mão armada A padaria Na avenida Monteiro Lobato No Cidade Nobre O ladrão moreno Baixo Cabeça raspada Arrombou o portão Lateral da padaria E invadiu o local armado Com uma barra de ferro Rendeu a vítima De 27 anos Roubando dinheiro No caixa E a carteira Com todos os documentos Pessoais do funcionário Militares Durante o rastreamento Localizaram e prenderam O suspeito O orador de rua Foi conduzido Até a delegacia De plantão E autuado Em flagrante O cabo Cleiton Fala da prisão Do suspeito Diante das informações Colhidas Para as demais viaturas Que estavam nos turnos Subsequentes Nós iniciamos aí O rastreamento As diligências posteriores E com algumas informações Já recolhidas Pelas viaturas E também pela vítima Nós conseguimos Identificar a autoria E durante o patrulhamento Seguindo aí Os locais Possíveis aí Onde frequenta O cidadão Que a princípio É morador de rua Nós conseguimos aí Localizar o cidadão E consequentemente Efetuar a prisão do mesmo Ele alega lá Que pegou uma quantidade De moeda Segundo ele Entrou lá Para pegar um refrigerante Também E o cidadão Negou E aí diante da negativa Ele entrou em luta corporal Tentou agredir a vítima Que se encontrava Nesse estabelecimento Aí durante a madrugada E posteriormente Pegou as moedas Que estavam no caixa Segundo ele E consumiu esses valores aí Mas ele alega Afirma ser ele O autor A funerária Nova Aliança Chegou para dar a você E sua família Conforto E segurança No momento Mais difícil Oferecendo com exclusividade Os seguintes serviços Salas de velório Velório online Translados Disque coroas Documentação em geral E ônibus especial Funerária Nova Aliança Com você No momento Mais difícil Funerária Nova Aliança Avenida Londrina 490 Veneza 2 Ipatinga 3826 0650 Economia de verdade Só aqui Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade Preço baixo E bom atendimento Ofertas válidas Para esta quarta Dia 4 E quinta-feira Dia 5 Alcatra completa 23,99 o quilo Contra filé confinado Grill 24,99 o quilo Xã de dentro 21,99 o quilo Patinho 16,99 o quilo Rabada 11,99 o quilo Costela de boi Gorda Grill 9,99 o quilo Alcatra dianteira Completa 15,99 o quilo Músculo E ação 13,99 o quilo Fígado de boi 5,99 Maçã de peito 16,99 o quilo Fraldinha 16,99 Costelinha com lombo 9,99 Pernil traseiro Sem pele Sem osso 9,99 Tocinho 4,99 o quilo Casa de Carnes Barra Alegre Venda no atacado E varejo Não trabalhamos com cheque Nem cartão Só no dinheiro Aberto de 8 da manhã 6 da tarde Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre 3824-8094 WhatsApp 98753-8760 Fazemos entrega Combinar taxa com o MotoTax 988-179142 Osso 10 ou 988-1710 Deia